E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje a gente vai deixar a primeira peça do Audi R8 de ouro. Isso mesmo, rapaziada, a gente vai deixar de ouro a primeira peça do Audi R8. Pra quem não sabe, eu levei o meu carro pra fazer um envelopamento, onde a gente vai envelopar ele de completo por dourado. Ele vai ficar bem parecido com essa intro minha animada que tem, que eu coloquei esses dias atrás. Eu coloquei essa intro inspirada nesse momento em que a gente vai deixar o R8 de ouro, deixar ele dourado. Mano, eu tô muito ansioso pra ver o carro pronto, tá ligado? O carro douradão, assim, na cor de ouro, assim. Então não tem como eu resistir ficar aqui em casa sem ir lá dar uma espiada pra gente ver as primeiras peças ficando prontas. Eu vou pegar aqui, ó, a xijotona nova do canal, mano. Nossa senhora, braba demais. Ela já tá até combinando aí com o Audi R8 porque, ó, tá toda douradinha. E vamos lá ver como que tá ficando isso, mano. Vamos ver como que isso aí tá ficando. Com certeza o negócio vai ficar chave demais. Fala aí, pai, se não vai ficar chave o carro. Bicho marinha, tô fazendo um drive com ele. Uns drives? Fala aí, cachorro. O carro vai ficar chave pra nós passear? Vai, né, mano? Eu tô ligado, filho. Vai passear logo, logo com o bichão dourado, hein? Agora fica dormindo mais um pouco aí, né? Meu Deus do céu. Vamos ligar aqui, ó, com o xijotão, né? Pra que ela lê o tempo, pá. Como será que tá ficando esse R8, hein, rapaziada? Nossa senhora, vamos que vamos. Xijotão berrando aqui, ó. Vistinha aqui, bonita, hein, mano? Esse lago aqui é muito da hora. Você é louco? Eu acho muito bonita essa parte aqui da minha cidade, mano. Vamos. Essa parte aqui do lago aqui é top demais, tá ligado? Top demais. Eu sei que, mano, ó, moto no sol dá aquele brilho, hein? Dá aquele brilho. Moleque, essa moto tá muito chave o escape dela, rapaziada. É sério, mano. Tá de outro planeta, velho. O ronco dessa xijota, mano. Tipo assim, eu tô acostumado com a minha xijota que é 2.5 polegada ou 2, não sei se. Esse é o 3 polegado, mano. O barulho é muito diferente, tá ligado? Nossa Senhora, mano. Tô pensando até em mudar o da minha, velho. Olha isso, mano. Cê é doido. Cê é louco, fio. Rapaziada, mano. Cê tá maluco, velho. Negócio, tipo assim, ronca demais. Cês não têm noção, sabe? Tipo, guerra muito mesmo, mano. Ó, toca calça demais, mano. Esse escape, velho. Muito alto, tá ligado? Cê é doido, fio. Vai chegar como? Vamos lá, rapaz. Ó, toda a iseira, mano. Chave, hein? Aí, rapaziada. O logo, hein? Pede parabéns essa aí, mano. Ó, no discão, pá. Nervosa. Nossa, falando nisso, a Today também, rapaziada. Ainda nem voltou pra casa, mas já tá pra chegar. E o motor dela, eu vou te contar, hein? Vai voltar forte, hein, rapaziada. Vai voltar forte o motor da Today, mano. Cês vai ver, velho. Cês vão ver. Bom, vamos acelerando aqui, mano. Até chegar lá na Superfilme. E lá, eu volto com vocês aí pra gente pegar aí e ver, né, mano. O que que tá rolando lá com o carro, né? Que daí cê tá ansioso. Tamo ansioso, moleque. Brau! Olha aí, cheguei aqui. Mano, a R8 vive triste, né, rapaziada? Já tá sem esse para-choque faz tempo, né? Mal colocou, já tiramos de novo pra fazer o equipamento. E é o jeito que tá ficando aqui, mano. A primeira peça de ouro vai ser o capuf. Ó, o capuf. Tá quase pronto. Falta só alguns detalhezinhos, tá ligado? O que que tá fazendo ali, ó. Mano, tá ficando top, hein, velho. Celo louco. Tá ficando tipo de outro mundo o bagulho. Ali pra vocês terem uma ideia, tá ligado? Aqui dentro tá algumas peças aqui que foram tiradas, né? Pra tipo retrovisor e tal. Nossa, vai ficar um bagulho louco, hein, mano. Vai ficar nervoso. Ó, aqui, ó. A gente já tá preparando aqui pra fazer o para-choque de trás. Ó, para-choque traseiro. Esse aqui é o material. Ó, não vou nem bater a mão aqui porque ele tá mexendo ali. Mas olha o material que a gente quer. Nossa, muito dourado, né, mano? Vai ficar tipo cor de ouro mesmo aqui, ó. De ouro, filho. De ouro. É louco, mano. Vai ficar top esse bagulho aí, dando muito trabalho aí? Dá muito trampo fazer isso aí, senhora? Não, não dá, hein. Tamanho do adesivo, hein, rapaziada? Cê é louco, mano. Tem que tomar um cuidado do caramba, mano, pra fazer isso aqui porque o bagulho é difícil, mano. Ó, pontinha assim, tá ligado? E ainda fazer desse jeito assim, ó. De fora a fora o adesivo inteiro, mano. É hard. Olha aí. Aqui tá as peças do carro que tirou pra envelopar, né? Ó, tá de peça, mano. Cê é louco. E aí, o aerofólio, tá? O para-shop de trás. Aquela lateral de carbono. As luzes de freio. O carro tá todo desmontado. O vermelhão vai dar um tchau. Já era. Vai ser dourado. Aí. A boca do tanque do carro, jeito que é, mano? Banco de doido? Sinistro, né? Ó o escapão, rapaziada. Lembra que ele era cromadinho, mano? Ó a cor que ele já tá. Tipo, conforme foi esquentando o carro, ó. Olha o jeito que mudou, mano. A cor. Cê é louco. Eu acho que eu tô estourando o escapamento, mano. Dá nada não. Eu acho que ele tá pegando aquela cor ali, por causa que ele esquenta muito e começa a ficar vermelho. E aí não volta mais na cor original. Ó desse lado aqui também, ó. Tá bem azul, ó. Do jeito que tá azulzão, hein? Dá pra ver certinho? Lá de trás deve tá mais ainda, né? Lá de trás... Nossa, tá vendo? Um reflexo ali, parece que ele tá vermelho ali. Nesse tempo eu tava reparando nesse carro aqui, mano. Olha esse carro, velho. É um carro bem antigo, mano. Olha o tamanho disso aqui por dentro. Cê é louco, mano? Cabe uma família inteira ali dentro. Cabe duas famílias, mano. Não sei que carro que é esse, mano. Agora esqueci o nome, velho. Não sei se vocês curtem carro antigo, tá ligado? Eu, tipo, acho legal. Mas esse aqui, mano, me chamou muita atenção. Olha aquilo ali, mano. Parece, sei lá, um tanque de guerra, um caminhão, tá ligado? Agora, mano, vou deixar a ansiedade de lado, né? Vou pegar e vou lá pra casa. Vamos deixar eles fazendo ali. Cês viram que o capu, mano, tá ficando a coisa mais louca do mundo. Tá ficando, tipo, muito louco. E eu não vejo a hora de pegar o carro com ele pronto e ver ele inteiro douradão. Igual tá o capu ali, mano. Vai ficar um negócio assim, coisa de louco. Então não perdemos por esperar, né? O negócio vai ficar top. Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!